o maior de 13 de fevereiro mais outra rede encontrada após ia passar a garateia e aí e aí e aí e aí e aí e aí a reta outra vez também estava submersa aonde ela tava marrado e aí e aí e aí você isso ai dói ai o peixe morto podre já esse aqui olha a sacanagem ela vai matando peixe tá vendo ai tem um pode segurar a conta aqui tá amarrado ai no galho ai toda a extensão do rio ai parabéns